Olá pessoal, sou o professor Arthur Arcanjo e hoje o nosso encontro vai trabalhar um pouquinho de ecologia. Nosso foco hoje é trabalhar um pouco da ecologia de populações, uma área dessa ciência que busca compreender de que maneira as populações vão variar, que fatores levam a um aumento da população, que fatores levam a um declínio da população, se essa população está crescendo, será que isso é uma coisa boa? Será que isso é uma coisa ruim? Se for bom, é bom para quem? Se for ruim, é ruim para quem? Então é uma área bastante complexa, é uma área em que a gente tenta analisar diversos fatores como taxa de crescimento, taxa de mortalidade, taxa de natalidade, tenta juntar todos esses fatores para saber o que está acontecendo com as populações daquele ambiente ali. Então nessa aula a gente precisa analisar alguns gráficos, a gente precisa compreender o significado de alguns gráficos e entender as conclusões que a gente pode obter de cada um deles. O gráfico mais clássico que vocês vão encontrar nas provas é o gráfico que mostra as curvas de crescimento populacional, que é esse gráfico aqui da minha direita, pessoal. Nesse gráfico aqui, nós temos no eixo Y a população, o tamanho da população, o número de indivíduos e a gente tem aqui no eixo X o tempo. Então a gente tem a variação da quantidade de indivíduos ao longo do tempo e nós encontramos aqui algumas curvas bem diferentes. A primeira curva que eu quero comentar com vocês aqui é essa curva bem aqui, pessoal. É uma curva que nós relatamos que nós chamamos de potencial biótico. Se você analisar matematicamente essa curva, você vai identificar uma função e essa função é uma função exponencial. Esse potencial biótico, ele representa a capacidade máxima de crescimento da população e essa capacidade máxima é uma capacidade exponencial. Isso é, a população, se ela, se ela se encontrar, se ela estiver em condições ideais, essa população vai crescer de maneira exponencial. Eu teria dois indivíduos, depois quatro, depois oito, depois dezesseis, trinta e dois, sessenta e quatro. Eu teria um crescimento exponencial, mas isso somente poderia ocorrer se as condições fossem as ideais. Mas aí eu pergunto para vocês, na natureza as condições são ideais? Será que na natureza existe oferta de alimento sempre que essa espécie precisar? Provavelmente não. Será que na natureza existem predadores? Provavelmente sim. Existem parasitas? Provavelmente sim. Enfim, as condições na natureza, elas não são condições ideais. É por isso que essa curva do potencial biótico, ela é uma curva exclusivamente teórica. A espécie que mais se aproxima dessa curva é a espécie humana, especialmente no período pós-segunda guerra mundial. Porque nesse período do pós-segunda guerra, a gente teve utilização praticamente no mundo inteiro de grandes quantidades de agrotóxicos, de defensivos agrícolas e dessa maneira a produção de alimento aumentou muito. Se tem alimento em abundância, a população já pode crescer mais. Além disso, sabemos também que nesse período pós-segunda guerra mundial, foi o período que a gente teve a maior desenvolvimento, a maior descoberta de antibióticos. Então doenças antes que matavam rapidamente, que matavam facilmente milhares de pessoas, passaram a ter tratamento, passaram a ter cura e isso acabou facilitando o aumento na população. Então a nossa espécie, a espécie humana, ela se aproxima bastante dessa curva aqui exponencial, mas ainda se ela não chega. Nenhuma espécie na natureza chega nesse crescimento exponencial, porque na natureza aqui, existe o que nós chamamos de resistência ambiental. Então essa área aqui pessoal, que a gente está achurando, toda essa área que eu estou demarcando com vocês, é uma área que a gente chama de resistência ambiental. Mas o que que é essa resistência ambiental? Ela é formada por um conjunto de fatores que limitam o crescimento da espécie, que limitam o crescimento daquela população. E o primeiro desses fatores, talvez o mais óbvio de todos, seja a disponibilidade de alimento. É uma coisa óbvia pessoal, quanto mais alimento estiver disponível para aquela população, mais aquela população pode crescer. Essa é uma ideia muito óbvia, é uma ideia bem evidente para a gente, para o nosso trabalho. Mas outras interações, outros fatores ambientais e não ambientais, eles podem influenciar nisso aí. Por exemplo, relações ecológicas podem atuar como resistência ambiental. É óbvio que uma relação com uma predação, ela pode limitar o crescimento da população. Teoricamente, até determinado limite, quanto mais predadores, menos presas a gente vai ter. Mais difícil vai ser para aquela população de presas se desenvolver. Sabemos ainda pessoal, que a relação de parasitismo, ela também vai ser um pouco limitadora no crescimento. Se houver uma grande quantidade de parasitas, haverá um problema para esses hospedeiros. E temos ainda a relação de competição. A competição é uma relação em que todos os indivíduos são indivíduos prejudicados, são indivíduos que perdem naquela disputa. Então, quanto mais intensa for a competição, pior vai ser para aquela população. Mas nós sabemos ainda que o outro fator muito importante de resistência ambiental é o fator densidade populacional. O que é que é essa densidade populacional? Se a gente pegar aqui pela fórmula, pessoal, a densidade populacional, ela é formada pelo número de indivíduos sobre a área ou, dependendo do ambiente, sobre o volume. Quando é que eu utilizo a área? Quando a gente está falando de ecossistema terrestre. Você vai utilizar a área, metro quadrado. Quando é que a gente utiliza volume? Quando a gente fala de ecossistema aquático. Normalmente, a gente sempre delimita uma área específica, um volume específico. Então, é uma quantidade X de indivíduos por metro quadrado, por 100 metros quadrados ou por metro cúbico. A gente delimita um volume e ou uma área bem específica para delimitar, para determinar essa densidade. Portanto, o que pode variar e, dessa maneira, influenciar diretamente a densidade é o número de indivíduos. Nós sabemos aqui, pessoal, que existe uma chamada taxa de natalidade. É a quantidade de indivíduos que nascem naquele período. E faz todo sentido dizer que essa taxa de natalidade, ela aumenta o número de indivíduos e, com certeza, ela aumenta a densidade populacional. Existe uma taxa, digamos assim, oposta, que é a taxa de mortalidade. É a quantidade de indivíduos que morrem naquele período. É óbvio, pessoal, que quanto maior for a taxa de natalidade, menor será o número de indivíduos. Consequentemente, menor será a densidade populacional. Outras duas taxas que estão relacionadas são as taxas de imigração e de emigração. Aqui, pessoal, quando a gente fala em imigração, a gente está falando na chegada. Os imigrantes italianos no Brasil, os imigrantes holandeses no Brasil, foram pessoas que chegaram no nosso território. Imigrar é chegar. Então, essa taxa de imigração, ela aumenta o número de indivíduos e, consequentemente, a densidade populacional. Enquanto que a taxa de imigração diminui o número de indivíduos e, consequentemente, a densidade populacional. Nós vamos encontrar isso daqui. E a gente ainda pode, pessoal, juntar todas essas taxas aqui, natalidade, mortalidade, imigração e imigração e obter uma taxa final chamada taxa de crescimento. Nessa taxa de crescimento, nós teríamos tudo aquilo que faz a população crescer. Isso é natalidade mais imigração sobre tudo aquilo que faz a população diminuir. Isso é mortalidade mais imigração. Dependendo dos resultados dessa taxa de crescimento, a gente poderia saber, a gente poderia determinar se essa população está em crescimento, se ela está estável ou se ela está em declínio. Se a taxa de crescimento, por exemplo, ela for acima de 1, essa população está em crescimento. Se ela for abaixo de 1, ela está em declínio. E se ela for exatamente igual a 1, essa população vai estar estabilizada. E aqui uma dica. É muito mais fácil nós encontrarmos uma população em crescimento ou em declínio do que encontrarmos uma população estabilizada. Esse próprio gráfico mostra isso aqui, pessoal. Se a gente analisar essa curva aqui, ela é a chamada curva do crescimento real. É a curva do crescimento verdadeiro. Quando nós associamos todo o potencial biótico, toda a capacidade de crescimento daquela população e subtraímos dessa capacidade a resistência ambiental, nós chegamos nessa curva do crescimento real. E se a gente pegar essa curva do crescimento, ela não é uma curva estática. Ela é uma curva dinâmica, ela vai apresentar variações, ela vai oscilar e ela oscila exatamente em torno dessa retinha, chamada aqui de carga biótica máxima. O que é que é a carga biótica máxima? É a quantidade máxima de seres vivos que aquele ambiente suporta. É a quantidade máxima de organismos vivos que aquele ambiente tem condições, que ele tem recursos para poder manter, para poder suportar. Por que que a população fica variando? Se nós pegarmos uma população bem aqui, ó, nesse ponto, essa população, ela ainda não chegou na sua carga biótica máxima. Então, ela pode crescer. Só que quando ela cresce, ela acaba passando. Ela chega bem aqui, ó. Se ela chega bem aqui, essa população, ela passou da sua carga biótica máxima e, consequentemente, aqui vai faltar alimento. A competição intra específica vai aumentar. A competição intra específica vai aumentar também, limitando o crescimento da população. Então, essa população volta a diminuir e, quando ela chega bem aqui, ó, tem um pontozinho de inflexão. Ela volta a crescer, depois volta a diminuir, depois volta a crescer e a gente vai encontrando, a gente vai observando essas oscilações. Isso daqui é o básico da ecologia de populações, tá, pessoal? É o básico que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa lembrar, para os vestibulares, para as questões e para entender a oscilação populacional. Só que, em alguns vestibulares, além desse gráfico, nós vamos encontrar esse gráficozinho aqui, ó. É um gráfico em que você observa as curvas de sobrevivência na população. Nós temos aqui, no eixo Y, a porcentagem de sobreviventes e, no eixo X, a gente tem um tempo. E existem três curvas clássicas, comumente encontradas na natureza. Essa curva 1, essa curva 2 e essa curva 3. Se a gente começar aqui pela curva 1, nós percebemos que os indivíduos aqui, mais jovens, ó, os indivíduos com menos tempo de vida, eles tendem a sobreviver bem, eles tendem a ter uma grande capacidade de sobrevivência e a grande maioria dos indivíduos vai morrer quando chegar em idades mais avançadas. Ou seja, nessa curva 1, o risco de morte é maior quando o indivíduo é mais velho. E, provavelmente, você já identificou que essa curva 1 é a curva da espécie humana. Nós, seres humanos, enquanto população mundial global, nós apresentamos essa curva de sobrevivência. Os indivíduos jovens, devido ao cuidado parental, devido às condições de cuidado dos pais com os filhos, eles apresentam uma grande probabilidade de sobrevivência e aí, quando chegamos aqui em idades mais avançadas, devido, normalmente, à deterioração, eita, quase que não sei a palavra, hein? Devido à redução da saúde para simplificar nossa vida, devido à diminuição das condições de saúde, esse indivíduo aqui, então, ó, ele tem uma maior chance de morte. Se pegarmos a curva 2, a gente observa que o risco de morte, ele é mais ou menos o mesmo durante toda a vida. O risco de morte, ele vai ser constante ao longo da vida. Então, nesse caso, a gente tem como grande exemplo as aves. Temos como grande exemplo os roedores também. São animais, são indivíduos que têm um risco de morte constante ao longo da vida. Já nessa curva 3, de uma maneira geral, o risco de morte é maior quando os indivíduos são jovens. Uma grande quantidade de indivíduos jovens, eles morrem e aqueles que vão sobreviver, eles conseguem sobreviver durante muito tempo. Os poucos que sobrevivem, sobrevivem durante muito tempo. E essa curva é a curva típica de boa parte das plantas que nós conhecemos no nosso planeta. Então, são 3 curvas de sobrevivência com riscos de mortes diferentes aí em cada uma delas, tá? E pra finalizar o nosso encontro, pra comentar aí outro detalhe muito importante da ecologia de populações, nós temos uma técnica chamada de controle biológico. Nessa técnica existe a utilização, o emprego de seres vivos para, cuidado, controlar populações biológicas, controlar populações do que nós chamamos de pragas. O que é uma praga para a ecologia de populações? É uma superpopulação. É uma população que cresceu sem controle algum e provavelmente está trazendo algum tipo de malefício, de dano ambiental. Seja um dano totalmente ambiental, ecológico, seja um dano financeiro, um dano sanitário, vai trazer algum tipo de dano. E o controle biológico, ele vai controlar. Eu não estou falando em acabar, eu não estou falando em terminar, em exterminar, não. Eu estou falando em controlar aquelas populações. Ou seja, nós vamos colocar naquele meio, nós vamos adicionar naquele ambiente ou indivíduos que sejam parasitas específicos ou indivíduos que sejam predadores específicos daquela praga que a gente deseja combater. Quando nós fazemos isso, a tendência é que esse indivíduo, esse predador que faz adicionado, por exemplo, ele encontre muito alimento e a população dele comece a crescer. Quando essa população vai crescendo, eu tenho mais animais consumindo essa população de presas, essa população da praga. Então, essa população de praga, ela começa a diminuir. Só que quando diminui drasticamente a população de pragas, a população de predadores, ela vai diminuir também e essas duas populações, elas vão começar a oscilar. É um equilíbrio dinâmico. As populações, elas estão em equilíbrio em que existem pequenas variações, pequenas oscilações. Mas ao invés dessa praga oscilar em uma população lá em cima, ela vai oscilar com a população aqui embaixo. Vai ter um controle dessa população. Haverá um controle no tamanho dessa população. Essa é a grande ideia do controle biológico. É algo muito comum de ser cobrado em prova e essas são as grandes características da técnica, tá? Galera, nosso encontro por hoje é esse e a gente se encontra aí nas próximas aulas. Até lá!